Olá a todos! Sabiam que para desenvolver uma suspensão concentrada estável, precisamos encontrar componentes que tenham interações favoráveis entre si e, principalmente, com os ingredientes ativos. Hoje vou contar para vocês os principais componentes de uma SC e suas principais funcionalidades dentro dela. O primeiro é o ingrediente ativo, que pode ser um pesticida químico ou biológico ou ainda um mineral. É importante compreender as propriedades fisico-químicas dos ingredientes ativos, tais como o ingrediente ativo precisa ter temperatura de fusão alta, considera-se temperaturas ao redor de 70, 80 ou maiores, possui baixa solubilidade em água, quanto menor a solubilidade, menor o risco de ocorrer crescimento de cristais e, além disso, ele precisa ser estável e meia-coso. Por isso é importante conhecer a faixa de pH que o ingrediente ativo é estável e qual sua reatividade com a água. O segundo componente é o agente humectante, que facilitará a dispersão do ingrediente ativo durante o processo de formulação. Em alguns casos, ele também pode agir como co-dispersante. O terceiro componente é o próprio dispersante-a-coso, que será essencial para manter suspenso todas as partículas e evitar a sedimentação do ingrediente ativo na formulação. E também após a diluição em tanque. O quarto componente é o modificador reológico, importante para fornecer estruturação da formulação e evitar a sedimentação do ingrediente ativo. O quinto componente são os ingredientes comuns, que têm diversas formulações de base aquosa, como o anticongelante, para evitar o congelamento em baixas temperaturas, o biocida, para evitar o crescimento de micro-organismos, principalmente em formulações SC. E antispumante, que evitará a formação de espuma durante tanto o processo de formulação e fabricação e também evitar a espuma persistente durante a aplicação. Um ponto interessante é que nas formulações SC também podemos adicionar dentro um adjuvante, tanto para aumentar e melhorar a eficácia do ingrediente ativo ou ainda para melhorar as características da aplicação. E por último, claro, a água, que será nosso veículo de formulação. Ao longo das próximas sementes de conhecimento, exploraremos melhor a importância da seleção de cada um desses componentes. Então, segue a gente nas redes sociais e no nosso canal para saber dos próximos vídeos. Até a próxima!